Fala para Sáber, o cruzamento da Sáber à procura da cabeça da costa, estava melhor o Paulinho. Aqui estava o de 10 minutos, 0-0, o mesmo resultado em Barcelos. E agora a jogada perigosa, aqui a costa, mas o árbitro apoiou. Os olhos cruados estavam ali ao metro. Não era fácil, Carlos. Muito no início dos jogos, este conjunto dos resultados convém às duas equipas que conquistaram o terreno. Ao Salgueiros, que garantiria a primeira, a província na primeira divisão, e ao Sporting, que garantiria o título. Procura sempre ganhar a bola e nessa situação ele tem que evitar fazer essas faltas. E para mais que um jogador, com experiência de pique para aqui. Ao contrário das coisas. Olha que prodoso, o Schmeichel bateu a bola e o André foi saber salvar. A bola para o André, o trigo não passou, o ramas sobre a barra. Schmeichel! Já previsto que o Schmeichel é a segunda hesitação que faz, ao fim da baliza, a correr a bola. Eu penso que tem que ser o que fez a tentar o corte, e não ele. O Inácio ficou impávido e sereno. Pois é, e agora quem é que ralha com o Schmeichel, que ralha com toda a gente? Pode, de alguma forma, perturbar o Sporting? Não está na fora de churro, a jogada é perigosa. Pode marcar o Salgueiros. Saber! Perfeito! Perfeito, Saber! A ponta não foi do Rio Sábeis. Faltou a entrada de alguém na zona da primeira parte. Mais uma falta de Saber. Saber, sobre o Fer. É um jogador muito impetuoso, quer sempre ganhar os lances e por vezes, e por muitas vezes faz a falta. Mas há pouco fez o corte cuidadoso, como tinha de ser dentro da área, e perfeito. É isso que eu tenho que fazer, e melhor que ele, para garantir essa. Finalmente, colocando a bola para o Rui Jorge, como o fez agora, a colocar para o Saber. A recuperação para o Saber. O Saber a sofrer falta. Falta de Carlos Ferreira. E Jorge Coroado vai chamar a atenção dos jogadores algeiros. É, de facto, o mínimo num lance como este. Aqui está a repetição. Temos ali, ou podemos rever, aquela carga de André sobre o Rui Jorge. A crescer, aproxima-se, tem mais tempo agora a bola nos pés, e joga mais perto da área contrária. Acosta com Pedro Barbosa, a abertura. Bem, muito bem Pedro Barbosa para a corrida de Saber. O cruzamento defendou o Jorge Silva. Foi o Ricardo que tirou a bola das mãos do Jorge. A baliza do Schmeichel, mas fica mais uma nota do que o Sassalgueiros, quando o Paurinço, esta explosão de alegria. Aqui em Vidal Pinheiro, celebra-se o gol do G. Vicente, como se for. O presidente do Sporting, talvez, fazendo o valer o que isso. Olha, José Manuel Mestre, aqui está. Estamos a rever o momento em que o Sporting pode ganhar sucessivamente a segunda bola. E, por isso, vai carregando mais sobre a baliza dos algeiros. Duchar, combinando com o Saber. E Saber a ser desarmado ali pela entrada do Pedro Reis. Recuperação para o arremate da Vidal. Ganhou lá a puta, agora foi quase na raiva. A penutória, todos eles foram importantes. Não foi os jogadores que me disseram mais que outros. O Salgueiros, que tentava sair para jogar, o Paquito não conseguiu. Lá chegar o Saber, despachou para a área. Resolveu bem o Carlos Ferreira com este capricionante para fora. Estamos muito perto do final. Quatro minutos e meio para os noventa. O arremate é certamente para a baliza. Aí vai, para a bala do Sporting. André Cruz marca. Livre, pé esquerdo de André Cruz. Para a grande... Vamos lá ver, à costa. É Franceschi. O arremate, a bola bateu para a Eulma. Agora o segundo. É a festa do Sporting nas bancadas. Costa colocou perfeito para a Duchar. Belíssimo lance. Grande golo no Sporting. Duchar, mas o mérito... E vamos lá ver se direto para a baliza. O ângulo é mau, como podem ver. Se há procura de alguém ali para onde se vê o bolo. Tonhito terá ou não tocado na bola. Se tocou, é o bolo do Tonhito. A quem é que dedica esta vitória? É o meu pai. Não deu nenhum título, mas que agora, seja como se tivesse ganho, José Sousa Sintra, ex-presidente. Naturalmente, todo mundo está a satisfeira. Isto é uma festa nacional. O Sporting ganhou com todo o mérito. Foram quatro, três e mais. Chegou perfeito. Fizemos um excelente campeonato regular e este é o prémio para todos os Sportingistas. Isto está principalmente para os imigrantes que não puderam estar cá hoje a apoiar. É difícil. Olha, e o Vindigão? O que é que levá na alma? O que é que levá na alma? Tudo o que esperávamos?